Olha, Rochelle, que tal você pensar melhor? Eu já pensei. Rochelle, esse cara é muito bom. Eu não quero perder mais dinheiro do que já perdemos. Ele é bom, é. É, ele é bom, mãe. Ou talvez você seja muito ruim. Quando eu era criança, meu pai me ensinou todos esses golpes. Ele preferia um monte de três cartas. Querida, quando se trata de um monte de três cartas, é que você não pode ganhar o jogo. Por que não? Porque eu sempre sei onde está a carta. Mas mesmo que escolherem a carta certa, eu continuo aumentando as apostas. Até eles ficarem com medo. Oh, não, perdi. Mas que pena. Mas e se eu pegar a carta errada? Aí eu deixo você apostar tudo o que tem. Que azar. E se eu não quiser jogar? Ninguém nunca quer jogar. Por isso eu tenho o Rudy e a Débora ali. Eles são cúmplices. Cúmplices? É, eles fingem que não se conhecem. E para o jogo poder começar, eles apostam primeiro. Vamos lá, pessoal. Vamos ver quem vai levar, hein? Vamos lá, vamos lá. É. São cúmplices. E quando alguém apostar na carta certa e não ficar assustado quando continuar subindo a aposta? Agora, querida, é uma lição muito importante. A gente corre! Beleza, só precisamos de uma boa aposta. O que vamos apostar? Não temos mais dinheiro? Você não tem mais dinheiro. O quê? De onde tirou tudo isso? Eu não deveria dizer isso. Desculpe. De onde tirou tudo isso? Do meu fundo de emergência. Se meu velho tivesse pensado em dizer rápido, quem tem 200 dólares é uma emergência, ela teria dado dinheiro para ele. Então tá, né? Vamos. Também quero apostar, hein? Você acha que tá aí? Você acha? Vamos lá, hein? Então. Julius, você fica ali. Luis, você fica aqui. Se eles correrem, se preparem. Cris, vem comigo. Ouça o meu conselho, hein? Não tire o olho do coelho. Se o Valet encontrar, seu dinheiro vai aumentar. Você sim, Rosa. Eu vi esse bem aqui. Você aí. É aquela. Baixinho? Quer jogar? Tem mais dinheiro? Não. Mas eu tenho. Quem é você? Eu sou a mãe dele. E eu tô apostando 50 dólares nessa carta. Aposto 100. Que esta não é a carta. Eu aposto 200 que a carta é essa. Pode virar a carta, mãe. Espera. Ô, 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 espera. Agora você quer esperar? Aposto que quer correr também. Olha, aquele ali é meu marido e aquele outro é o irmão dele. Ah, você vai correr, mas não vai longe demais. Você tem que se perguntar uma coisa. Hoje é seu dia de sorte? Duvido. Mané. Devolve aí a droga do meu dinheiro. Rápido. E as cartas? Me dá as cartas. Leva. Vem, Chris. A gente recuperou o dinheiro, mas ainda havia um problema. Espera aí. Onde é que está todo mundo? O ônibus saiu. O quê? Mas você só tinha que olhar até a vida. Não me chama de cabeça. 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 Está todo mundo com fome, né? Sim. E aí, querendo comer? A comida está com um cheiro ótimo. Eu pensei, já que não podemos ir para Down South, eu podia fazer uma comidinha sulista. Ah, legal. É, se o Chris não fosse burro, a gente podia ter ido. Valeu, Chris. E o que vamos fazer com o dinheiro que nós ganhamos? Nós? Ouviram seu pai? Nós. Nós vamos mandar flores para o tio Morris. E o resto da grana vai voltar para o meu fundo de emergência. Nós. Ai, meu Deus. Nossa. Torta de nozes do sul? Olha, é a minha preferida. Quer um pedaço? Quero. Então tá. Pode comer um pedaço. Mas só se você tirar um valete.